Valeu, Campo Frio! Valeu, Campo Frio! A saída de todos, podem te matar Cada onda Pode, pode, o que eu acho é só Tudo que você quer passar Não se deixe de se encontrar Cidade de sabedade E o que eu não vai me mudar Quero agradecer a todos pela presença, lembrando que não é só um show de rock, é uma ação humanitária E eu tô feliz com o canal de trabalho aqui, pra esse evento, com a galera, com meus amigos E para as pessoas aí que eu não vejo o maior tempo que eu tô encontrando hoje Então obrigado por tudo galera, obrigado às bandas, aos organizadores, todo mundo, valeu mesmo Atos Continuais Quero ver quebrar tudo agora Quero ver quebrar tudo agora Quero ver quebrar tudo agora Comentaria de finalizar Quero ver quebrar tudo agora Perdeu minha ilusão O Dónde leva a feita, a tortura, não vou no céu, nem me chora Fala feita, não me chora, não me chora As tuas morrendo, o juízo, no gelo, limita e木ola O da rua, os doerões, fechar os arroz O seco vencedor, saída da ciência A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL